E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa incrível, mas se você quer saber qual é essa coisa incrível, já deixa seu like, se inscreve no canal e senta no sofá, pega a pipoca e bora lá! Mas não se esqueça de ativar os sininhos da notificação para não perder nenhum vídeo novo, né gente? É claro! Bom, vou falar agora né, esse vídeo aqui não é um vídeo que não tem a ver com PKXD, tem a ver com vida real e tem a ver com muitas coisas legais, mas então eu vou falar para você, para quem não sabe, chegaram os novos gogos PKXD, Que inclusive se você vir aqui na lojinha do PKXD, você vai encontrar aqui ó, pacotão de gogos do PKXD E sim gente, eu vou ganhar, vou comprar para mim no caso né, e tem mais uma coisa gente, e esse vídeo aqui não é um vídeo qualquer, e sim uma publi, primeiro publi que eu faço aqui no meu canal, publi! Sim, eu queria agradecer também o PKXD por ter feito essa parceria aí com os fogos, porque que gente é muito fofinho, muito fofinho, e eu amei muito gente, tem cada bonequinho fofinho que vocês nem imaginam, vou deixar algumas imagens aí para vocês que eu amei muito, tipo, não foi só um que eu amei, foi todos, e ainda a gente tem o admin douradinho! Eu estou apaixonado por todos eles, e gente, o meu sonho vai ser, eu vou colecionar isso e vou mostrar para vocês, porque gente, para quem não sabe, eu amo gogos, eu tinha eu acho que uns 40, não me lembro, mas aí eu perdi né, porque eu mudei, aí eu perdi, oxe, tigre legal, oi tigre legal, tudo bem com você? Então ele apareceu, do nada né gente, mas tudo bem, aí, eu amava, só que eu perdi tudo, eu acho que eu tenho uns dois ainda, não sei, aí eu vou comprar o do PKXD, que inclusive é o meu jogo favorito, Ah, e eu vou comprar, gente, estou muito ansioso, e eu recomendo vocês comprarem, gente, está muito, tem que ver com vários livrinhos, 10 livrinhos no total, se eu não me engano, e você pode colecionar. Se você ir no site aí, você vai poder ter a guia do colecionador no site, eu vou deixar o site aí na tela para vocês, que é www.gogospkxd.com.br Para você ir lá e ver a sua guia do colecionador, e também esse site você pode comprar online, os gogos, e você pode comprar nas bancas de jornais também, ou nas lojas de brinquedos mais famosas do Paris, que com certeza já deve estar disponível. Eu vou garantir o meu, não sei quando, mas, eu acho que já está chegando o grande dia. Bom, mas esse vídeo aqui só foi para falar isso para vocês, espero que vocês tenham gostado, e tchau tchau para todos vocês, e um beijão. Ah, e daqui a pouco, mais tarde, mais tarde, deixa eu pensar, mais tarde, amanhã, eu vou postar novos memes, então fica ligado aí, viu? E foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e é melhor você se levantar do sofá e jogar o baldinho da pipoca fora, porque com certeza já acabou. Mas então galera, põe outro vídeo meu aí para assistir, e sentar no sofá, pega a pipoca e tchau tchau!